Água ao fim, ao paraíso, comigo irá, se isso não for amor. O oceano secou, ele secou, com as estrelas do céu, mas as norinhas não voam mais, se isso não for amor. O oceano não é real, se não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Amém.